Vou-te amar, contigo ao meu lado, me sinto segura por estar aqui Vou-te amar, vou-te amar, vou-te amar Amor que é amor, é ser assim para mim Carinho, doçura, sorriso e sempre a verdade até ao fim Teu jeito de tocar, provoca um arrepio em mim Eu sei que pode aparecer, mas eu quero um bom final para nós Contigo é mágico e tu tens tudo para eu ser feliz Eu quero o perfeito, tu és aquilo que eu sempre quis Tu és o passado, o presente e o futuro até ao fim Contigo ao meu lado, me sinto segura por estar aqui Vou-te amar, vou-te amar, vou-te amar Siga, vou ficar, vou ficar Vou-te amar, vou-te amar Siga, vou ficar, vou ficar Amor que é amor, não precisa de empurrão Chega sem demora, bate na tua porta e rouba teu coração Não vou-me entregar, assim te amalbeijar Vamos lá, Israel Sai, Irmahá Nosso autor Aqui, vamos lá, galera Ao Next Couple Amor 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 Legenda Adriana Zanotto